O programa Vivendo a Misericórdia Teveira Sema apresenta o programa Vivendo a Misericórdia Boa tarde meus irmãos, boa tarde minha irmã Júlia Boa tarde a Urizete, boa tarde o Jorge, toda a equipe aqui da TV E boa tarde para todos vocês que vão nos acompanhar Nessa hora de devoção do texto da Misericórdia Tudo que você semeia cedo ou tarde terá que colher A vida é um plantio, escolha as sementes com sabedoria Boa tarde meus irmãos, meus queridos irmãos É com alegria que estamos iniciando o nosso programa O programa da Divina Misericórdia A você que nos acompanha pela TV Irassema Baixe o seu aplicativo e acompanhe pelo Facebook Faça seus pedidos e vamos orar juntos meus irmãos e minhas irmãs Estamos aqui já pedindo a vocês que Reserve esse tempo para Deus, para você mesma Pegando o seu texto e acompanhar rezando Rezando do fundo do seu coração, meu irmão Entregando a sua vida a Jesus Antes de rezarmos o texto, meus irmãos Nós temos a palavra de Deus em Jeremias No capítulo 33, versículo de 3 a 8 Dá tempo, minha irmã, meu irmão Você pegar a sua Bíblia e nos acompanhar Neste momento, meus irmãos Nós devemos sempre fazer isso todos os dias Reservar um tempo para Deus Para que Ele possa estar mais próximo de você ainda, meus irmãos Então, acho que já deu um tempinho de você pegar O seu texto Pegar também aí, meus irmãos A Bíblia Desejo a vocês uma ótima tarde No nome do Senhor Amém? Amém Aqui não está pegando ainda, Jorge Por que será? É só apertar aqui? Não, chegou agora Beleza Vamos já aqui dizer que a gente está neste momento Nos acompanhando E rezando conosco, meus irmãos Então, meus irmãos A Bíblia, você tem aí na sua casa A sua Bíblia Então, vamos tirar da estante E vamos acompanhar O que diz a palavra de Deus Para você hoje Na sua vida Então, meus irmãos Dizem assim Invoca-me E te responderei Revelando-te grandes coisas Misteriosas Que ignoras Portanto, eis o que diz o Senhor Deus de Israel A propósito das casas da cidade E dos palácios dos reis de Judá Que foram demolidos Para dar lugar às fortificações E às armas dos caldeus Vindos para combater E para enchê-las de cadáveres Dos homens que firo Em minha cólera E por cuja malícias Desviei minha face Desta cidade Então, meus irmãos De três a oito Vamos mais adiante Vou pensar-lhes as feridas E curá-las E proporcioná-lhes Ambulância de felicidade E segurança Transformarei A sorte de Judá E de Israel E os farei voltar Ao que eram Autrora Eu os purificarei De todos os pecados Que contra mim Cometeram E lhes perdoarei Todas as iniquidades De que se tornaram Culpados Revoltando-se Contra mim Palavra do Senhor Graças a Deus Então, meus irmãos Nessas palavras Nas promessas De restauração Esta pequena reflexão Que eu quero falar Para você E você também Pode entender um pouco Junto comigo Santo Agostinho Agostinho Diz que O conselho verdadeiro Pode vir da boca Até de um Descrente Descrente Aquela pessoa Que não acredita Em Deus A palavra de Deus Revela Eu conheço Tuas obras Se você me invocar Eu vou te dar A resposta Então, meus irmãos Invocar o Senhor Só Ele pode te dar A resposta Que você precisa Meu irmão E gostaria muito De poder fazer Maior reflexão Com a minha amiga Júlia Sobre o nosso respeito Porque nós Precisamos invocar Deus Nos momentos Tristes e alegres E confiar Nele Porque muitas vezes A gente fica Incrédula Perdendo a fé Porque não sabe Ainda não Procurou Entender A palavra de Deus Na nossa vida Não ainda Entendeu O que Ele quer Revelar Para nós Nós temos Limitações Nós temos Problemas Dificuldades Se alteramos Muitas vezes E não escutamos Não sabemos Escutar o Deus Nosso Pai Das misericórdia O Pai misericordioso Amém? A fé A Urizete Ela é A fé É uma coisa Muito difícil Nós sabemos Que a fé Nós temos Que colocar Ela em prática Não é só Nós falar Que nós Temos fé Da boca Para fora E não Colocar em prática E obras Também Porque a fé Sem obra Ela é morta Como As obras Sem a fé Também É morta Então é muito É muito difícil A fé Nós temos Que colocar Ela em prática A Urizete Eu costumo Sempre dizer E falar também Para os irmãos Que estão Assistindo Nesse momento Que Não adianta Nós só falar Da boca Para fora Não é mesmo? Verdade Tem que sair Daqui do coração Eu só vim aqui Com você E nós rezar Não Nós temos Que pedir Muita sabedoria Para Deus Que o Espírito Santo Possa nos dar Essa sabedoria Para que O que nós As nossas orações Seja pura E verdadeira E com fé Né irmã? Com fé E para nós Ter essa fé Nós temos Que praticar ela Não é mesmo? Verdade E é assim Meus irmãos A palavra De Deus Não pode ser Uma palavra Sem fé E sem ser Tirada da Bíblia A palavra De Deus Está escrita E temos A Bíblia Para provar O que estamos Falando Não podemos Chegar e falar O que quer E dizer O que quer Nós pedimos Ao Espírito Santo Para dar O discernimento Da palavra De Deus Para você E para nós Para que possamos Receber o Espírito Santo De Deus Na nossa vida Invocando Ele Pedindo Que mostre Para nós O caminho certo A seguir Todos nós Precisamos Viver o amor De Deus Não só Na nossa casa Mas no nosso trabalho Onde quer Que estejamos E onde fomos Então meus irmãos Vamos iniciar O nosso Santo Terço Rezando aqui Invocando O sinal da cruz Vamos fazer hoje O sinal da cruz Que a gente nunca faz Meus irmãos E tem uma importância Muito grande Na nossa vida E muitos Não prestem atenção Quando a gente faz Os três As três cruz Na testa Na boca E no umbigo Então você está Falando Também com Deus Neste momento Pelo sinal Quando a gente diz Pelo sinal Vamos Júlia Todos vocês Pelo sinal Pelo sinal Da Santa Cruz Livra-nos Deus Nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém É com esta fé É com esta fé Meu irmão Que nós Vamos adiante Buscando Deus A todo momento Vamos rezar O nosso Pai Nosso Depois a nossa Ave Maria E o creio em Deus Pai Que onde está lá Dizendo Tudo o que aconteceu Com o nosso Senhor Jesus Cristo Na paixão Então tudo o que aconteceu Nesta quinta-feira santa Lá nos anos atrás Sexta Quando ele Na sexta-feira Hoje Na sexta-feira Da paixão Como chama E aí A quinta-feira Foi quando ele lavou Os pés Dos seus apóstolos Já entregando ali A sua vida Aos seus Filhos Que somos todos nós Destruíram a Eucaristia Né, Orisete Pois sim Quando ele nos deu O seu corpo e sangue Como alimento Né Que foi na quinta-feira santa Isso Pois vamos rezar Chamar aqui pelo Pai Nosso Pai Nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Padeceu sobre Ponce Ponce Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo poderoso Donde há de Vim julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Vamos invocar o Santo Espírito de Deus Na nossa vida Pedindo a ele Força, coragem Ânimo Paciência E muito amor Na nossa vida Vim de Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E acendei neles O fogo Do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis A face da terra Oremos Amém 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 Vamos iniciar a primeira Dezena E fazer os pedidos De intenções Que aqui já está chegando Pelas redes sociais Meus irmãos Aqui a Maria Lopes da Silva Minha querida cunhada E do Paraná Um abraço a todos vocês Minhas cunhadas Meus sobrinhos Meus irmãos Que Deus possa abençoar Cada dia mais A você e toda a equipe Amém Val Lira Oração pela minha mãe Celi Meu pai E meu irmão Seu pai é João Belo E seu irmão Se eu não me engano É Júnior É isso Val Estive com sua mãe Hoje Graças a Deus Ela é muito feliz Porque você estava pedindo Oração por ela Também a Nidanta Linda reflexão Amém Minha irmã Que Deus nos abençoe Sempre Maria de Zeca Boa tarde A Urizete Eu quero oração Por Fátima Sua irmã Minha amiga Fé em Deus Isso mesmo Maria de Zeca Que todas as famílias Que os amigos As amigas Coloque ela Na intenção nossa Junto da nossa família E de todos os amigos Que Jesus abençoe Dando a sua restauração A sua saúde Maria Lopes Peço oração Por toda a minha família Fala em sua família Sua tia Sinhar Está hospitalizada Mas está bem Mas está em observação Nós estamos rezando também Por Sinhar Por Venilse Por Pinto Por seu Isaú O Campeiro Que Jesus abençoe Todos esses idosos Aqui da nossa cidade E mais outros Que nós não sabemos Se estão bem Ou não Também Rosa Maria Fala Saiu Olha aí Júlia Se o seu não saiu Alisson Saiu o meu Rosa Maria Boa tarde Oração pela minha família Ivanil de Guerra Oi Boa tarde Boa tarde Ivanil de Guerra Deu certo Três dias nos acompanhando Que bom Kelly Pinheiro Também A minha filha Lá em São Paulo Ribeirão Pires Está assistindo Né Kátia Que Deus proteja Você e as crianças Maria do Carmo Braz Boa tarde Oração Para toda a nossa família E Maria do Carmo Braz Amém Também Aorizete Nós queremos colocar As pessoas Que nos pedem oração A Beta Lá em Fortaleza Que as suas orações Estão sempre aqui na gota Tá Beta Que Deus Está te ouvindo E vai Te dar A sua resposta Em breve Eu tenho certeza Também Quem nos pede oração Cadê Jajá Que não está hoje Deus sabe Né Onde ele está Nesse momento É Pode ser que esteja Com problema de saúde Ezequiel Melo Também Está nos assistindo Boa tarde Ezequiel Que Deus abençoe E proteja Todos vocês E a sua família Amém 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 Nós pedimos aqui oração Pelo Almeida Guerra Ou Guerra Holanda Guerra Holanda Ele pede oração Para todas essas pessoas As sobrinhas As primas As tias Né Eu não vi você entrando aqui ainda Meu irmão Mas Eu vou pegar esse bicho aqui Que ele está dando trabalho Então meus irmãos A gente tem Todo dia Esta nossa missão De estar aqui Meus irmãos Rezando Com você E para vocês É um prazer nosso É uma alegria De estar É anunciando A palavra de Deus A todos vocês Dando esse Esse conselho Que vem da palavra De Deus Que sai da nossa Bíblia A Bíblia Sagrada Então que Jesus Nos prepare Também Para dar Esses aconselhamentos A todos vocês Fortalecer vocês Na oração Meus irmãos Então Aqui voltou novamente Será Será que vai voltar aqui Gente É ao vivo Né Então Aí Alice Pode arrumando aí de lado Se já saiu Ou não saiu Então meus irmãos Vocês Os pedidos Vamos ficar todos felizes Dezenas Meu irmão Chorar E fazer seu pedido Nós católicos É a mesma forma Vamos orar a Deus Falar com ele E clamar Pela a Deus Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água Que jorrastes no coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Meus amados irmãos, nesta segunda dezena Busque em Deus seus problemas Jesus Cristo em João diz Sem mim nada podeis fazer Nós podemos acreditar em Deus do impossível Deus está gerando algo novo Meu irmão, minha irmã em sua vida Acredite, Deus é o Deus do impossível A paz de nosso Senhor Jesus Cristo Meus irmãos, estejam com todos vocês Amém? Amém Eterno Aqui a Urizete tem A Jaila Guerra está pedindo oração para Elisa Guerra Que Elisa mora em Brasília Jaila Guerra, a Urizete Lopes, Ezequiel Melo Estão assistindo com você Jaila Guerra, oração para a Guerra Holanda Saúde e paz Nosso amigo também, José Gugel Está nos assistindo Acho que pela primeira vez, né, José? Que Deus o proteja, que Deus o abençoe E continue nos assistindo, meu irmão Assistindo não, rezando conosco, né? Patrícia Pessoa também Oração para a minha família Jaila Guerra, Jaine Milena Saúde e felicidade Raimunda Jacob Ni Dantas Boa tarde, Ni Deus abençoe Arielandro Ariely Oração para nós e família Conceição Goiana também está nos assistindo Amém Ela voltou No dia desse, ela esteve conosco Nos acompanhando Que continue, minha irmã, rezando Com você aí, né? E com a gente aqui Porque você reza Alá e Oká E aí faz essa comunicação com Deus É uma aliança muito grande Você rezando aí E nós aqui com você, tá bom? Então, Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Ó sangue e água, que jorrastes no coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Meus irmãos, nesta terceira dezena, você está com a sua alma amargurada, fale com Deus, diga ao Senhor, porque você não dorme, porque você não come, porque você não está feliz, meu irmão, minha irmã, mas se você não consegue falar, chore, desabafe, porque todo aquele que crê a sua cura, a sua graça, é só uma questão de tempo, meu irmão. Obrigada, Senhor. Depois desse texto, meus irmãos, rezado com fervor, a mão de Deus agirá, na sua vida. É isso, meu irmão, tudo tem o seu tempo. Plantamos para colher. E a reza do santo texto, da divina misericórdia, todos os dias, na sua vida, na nossa vida, colheramos coisas boas. Amém? E até porque, Aurex, nós não rezamos aqui, é pelo mundo inteiro, né? Que o texto da misericórdia clama pelo mundo inteiro. Então, são todas as pessoas, nossos irmãos, que precisam de oração. A gente não sabe a necessidade de cada um, mas Deus sabe. Por isso que o texto é, pelo mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, não é mesmo? Amém, é verdade. Estamos aqui rezando com você e para você e para todas as pessoas do mundo inteiro, meus irmãos. Todos aqueles irmãos que sofrem de uma coisa ou de outra. Sabemos que o mundo tem muitas coisas ruins. Tem coisas boas, mas tem muita coisa ruim também. E precisamos rezar, orar contra o inimigo, para que esse inimigo nunca chegue à nossa porta. Não é isso, Júlia? Com certeza, né? E só com oração, né? Só com oração, tem o poder de afastar todas as mazelas da vida. Então, o inimigo, ele quer achar você fraco. E você vai se abater se você não estiver preparado com Jesus na sua casa. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água, que jorrastes no coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós Como a palavra de Deus diz, meus irmãos, invocai-me e te responderei Então vamos invocar o Senhor neste momento, momento da misericórdia Se sua cruz está pesada, é só uma questão de tempo Seja expressivo na sua oração Deus é Deus do impossível Você que passa por problemas, não se esqueça Deus está sempre presente O Senhor, Ele muda nosso coração Cuida de nós, Senhor Porque a vossa presença, tudo se renova Então nós colocamos aqui Na vossa presença, ó Senhor A nossa vida A vida dos nossos filhos, dos nossos netos Do nosso esposo Colocamos a vida de vocês todas Que nos acompanha Toda a sua família que deseja viver bem Viver na paz de nosso Senhor Jesus Cristo Trazendo a paz ao mundo inteiro, meus irmãos Porque nós somos pecadores Somos expoletados, como diz o cearense A pessoa não pode nem olhar com a cara feia Já está se armando Então, meus irmãos, vamos nos armarmos Mais da palavra de Deus Ele é quem nos segura Ele é quem nos sustenta Então, meus irmãos, vamos orar E vamos pedir a Deus esta proteção Na nossa vida Na vida de nossos irmãos Na vida de todos aqueles Que necessitam de paz Amém? Amém, Itabel Isete Eu quero rezar esse quarto mistério Pela minha família Meus filhos Meus netos Meus irmãos Meus amigos Para a nossa comunidade Agora também estão Nossas irmãs Estão rezando o texto Também aqui na nossa matriz O texto da divina misericórdia Que Jesus misericordioso Derrame bênçãos e bênçãos Que nós não sejamos A pena Um instrumento Sem fé Sem compromisso Que Jesus misericordioso Nos proteja Nos dê força Sabedoria Um coração humilde Simples Sábio Para que nós possamos Aceitar os problemas Que vêm Na nossa vida Não é mesmo, Maurizante? Amém, amém Que a bondade E a humildade De Deus Esteja presente Sempre em nossa vida Amém? Amém Aqui a Maria do Socorro Minha cunhada do Paraná Também nos assistindo Rezando conosco Então que Jesus abençoe Todos meus irmãos E toda a minha família Que mora em Minas São Paulo Goiás Fortaleza Meus dois filhos Minhas cunhadas Todas as pessoas de Deus Os fiéis de Deus Que estejam Com vocês aí Nos acompanhando E rezando E aqui meus irmãos Também pede oração A Patrícia Pessoa Pede oração Para a sogra dela Também para os pais Marlúcia E os irmãos dela Também a Jaila Pede saúde Pelo marido Sérgio As filhas Jaine E Milena Também a Jaila Guerra Pede um bom parto Para ela E para todas as grávidas Que Nossa Senhora Do bom parto Minha irmã Te cubra de bênçãos Que você possa sentir A dor do parto Com alegria E com amor De Jesus No seu coração Também a Jaila Pede abraço Aqui para a prima Júlia Marido Socorro Boa tarde A Uriza Tudo bem Estou rezando com você Amém? Amém Jaila Guerra Também Michele Guerra Saúde Paz Jaila Guerra Miriam Miriam Guerra Magalhães Oração Yolanda Guerra Prima Estou rezando junto Pela minha saúde Toda da família Também Jaila Guerra Saúde Para Raimunda Minha avó Jaila Guerra Boa tarde Aurisete Boa tarde Minha querida A Gabriela Sampaio Também nos assistindo Já que você pediu Saúde Para sua avó Para sua Não sei se foi a madrinha Que eu vi aqui É muito bonito também Rezar pelos afilhados Rezar pelas madrinhas E aqui eu rezo Peço oração a Deus Que dê saúde Que dê saúde a minha madrinha Raimunda De Eleodoro Que moro em Fortaleza A Suzana A Selma Minha cunhada Todos possam ser abençoados Em nome de Deus E aqui estamos felizes Que duas vezes Esta semana Viemos rezar E choveu bastante E agora mesmo Meus irmãos Começou a chover Aqui na nossa cidade Que graças a Deus Agradecemos ao Senhor Deus Todo-Poderoso Por todas as chuvas Que Ele tem mandado Que ficamos agraciados Porque temos Milho verde Feijão Temos água nos açudes Bastante comida Para os animais Água Então que Jesus Eu te agradeço De coração Meu Jesus Porque eu lembro Que quando eu comecei Em janeiro Nós começamos A aclamar a Deus Pedindo bênçãos Que venha essa chuva Para o nosso Nordeste Para o nosso Iracema E para todo o nosso Brasil Que nós sabemos Que é de Deus Que vem a chuva E é Dele Que a gente podemos Aclamar e pedir Né, Júlia? Nossa, José Estou muito feliz agora Agora quem está rezando Com a gente É a prima Yolanda Guerra Em Campo Grande Até que enfim Né, prima? Você nos achou, né? Sempre eu falava Para você Né, é Trair, baixar o aplicativo E rezar com a gente Estou muito feliz, prima Que Deus te proteja Que Deus te proteja Te abençoe E acolha todos os seus pedidos De oração E aqui estamos rezando Por você E com você também Tá, prima? Pois é Maria Elisa Guerra Também Boa tarde E o Temar Lima Um abraço Meu irmão Que Deus te abençoe Margarida Margarida Souza Sérgio Um abraço Margarida Padre Hernandes Um abraço Padre Júnior Que Jesus possa abençoar Todos os pastores Do mundo inteiro Dando discernimento Da palavra do Senhor Para com seus fiéis Também Jaila Guerra Pede saúde Para a tia Maria É de Brasília Né? A família de Brasília E também Talio Adriano Silveira Meu irmão É o filho Da nossa amiga Eliane Braz Aqui no distrito Ema Um abraço Meu irmão Saúde para o meu avô Pedão Braz Toda a minha família E minha mãe Eliane Braz Eliane é uma pessoa Muito boa Trabalha comigo Juntamente Na pastoral da criança Logo agora Acho que dia 25 A gente já vai ter Um encontro De novo Né? Sempre estamos Andando juntas Nesses encontros Da pastoral Também o Ezequiel Melo Boa tarde Júlia Deus abençoe Então, Rizete Ezequiel Melo É de São Paulo Né? Muito bom Tá, Ezequiel A gente fica tão feliz Quando sabe Que você está rezando Com a gente E é como eu falo Quanto mais união A corrente É mais forte Mais chance Nós temos De alcançar Nossas orações Prima Yolanda Guerra Peço oração Por toda a família Saudade do Ceará Vem, prima Em julho Estamos te esperando É, família Guerra, né? Holanda Guerra Não, e Holanda Guerra Obrigado, prima É e Holanda Que mora em... Eu sei que tem Holanda E tem Holanda Que é a família Mas hoje é e Holanda Que mora em Campo Grande Pois ela está pedindo Aqui a reza Para todos do Ceará, né? E Holanda Guerra Também Obrigado, prima Um abraço Minhas irmãs E meus irmãos Que nos acompanham Reza conosco Criando esse laço De oração Todos os dias Neste horário Meus irmãos Nós reservamos Que bom Tiramos este horário Das três horas Rezar Aclamar a Deus Restaurando a nossa vida Pedindo ao Senhor Das misericórdias Que olhe para todos nós Com as suas bênçãos Só Deus tem para nos dar Meus irmãos Só Ele pode Restaurar O que tem de ruim Dentro do nosso coração Porque isso Só faz Nos emprobecer Porque Amargura Não traz alegria E não traz amor Então que Jesus Venha Venha ao nosso coração Coração de todos vocês Que nos acompanham Pelas redes sociais Neste momento Meu irmão Clame a Deus E agradeça Pelo que você tem Pelo que você é Amém? Amém Yolanda Prima Eu quero colocar Nesse momento também O quinto mistério É o quarto Não? É o quinto É o quinto Então nesse quinto mistério Eu quero colocar Pelo nosso querido Everton Yolanda Não esqueci ele não Tá minha linda Tô sempre pensando ele Pedindo nas minhas orações Por ele E você não me deu Mais notícias É o quarto mistério Meus irmãos Júlia Raquel Tá terminando o texto Mas não é o quarto Então vamos rezar O quarto mistério Neste momento Agradecendo a Deus Pela chuva Que nos tá dando Né Alisson? Tá chovendo Né? Bastante Então meus irmãos Estamos aqui Ouvindo o barulho Da chuva E grata a Deus Por isso Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diretíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Ó sangue e água Que jorrastes no coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós E nesta quinta e última dezena Meus irmãos O importante é confiar Porque estamos na hora Meu irmão da graça Na hora da misericórdia Restaura o Senhor Nossa casa Derrame sobre nós Senhor O teu espírito Para que possamos viver O teu amor A tua misericórdia Uns com os outros Peçamos ao Senhor Nosso Deus Que amamos nossos irmãos Independente do que ele é Independente do que ele pôde fazer Mas o Senhor sabe O Senhor conhece O coração de cada um Então que o Senhor Restaure A vida deste teu filho Que anda nas drogas Que anda Nas tribulações Da vida Que ainda não buscou o Senhor Que venha buscar Pedir ao Pai das misericórdia Uma vida de fartura No amor Na abundância Na harmonia Na bondade Amém? Amém Amém Você tem mais algum pedido Júlia? Vamos olhar se tem aqui Ainda pedido de oração A Nidanta Está dizendo A Nidanta A Nidanta Não se lembra Nada de passado triste Só coisas boas Minha irmã Que você vai ver Você vai se sentir Como se estivesse aqui Ao lado da sua família Porque o amigo fiel É o que Deus pede para nós O amigo fiel É como se fosse um irmão Então que procure uma pessoa Muito amiga sua E fique bem com ele Que você vai lembrar Melhor ainda Da sua família Está certo? Maurizete Aqui a prima Yolanda Também eu falei Do Everton Que é o filho Da prima Ela fala aqui Que o Everton Está se recuperando Ele manda um abraço De agradecimento Por tudo Prima Imagina prima A gente só tem A agradecer a Deus Por ele Por essa pessoa Maravilhosa Que ele é E a cada dia Que Jesus possa Recuperar A saúde dele Que ele precisa Um jovem Bonito E tem tudo Para se recuperar E ser feliz Ela fala também Holanda Guerra Tem de misericórdia De nós E do mundo inteiro A Marisete também Pede oração Para ela Que o Senhor Possa restaurar Sua saúde Minha irmã Todas as suas promessas Que você tem colocado Nas mãos de Deus Você vai dar Esse tempo Que vai chegar Pode confiar Então aqui A Maria Elisa Ela pede oração Para a família Para todos Que estão acompanhando E meus filhos Elis, Maria E Ian Gustavo Também E a Yolanda Já se radeleu Já O Everton Hugo Já né Então pronto Meus irmãos Aqui o Eduardo Também a Jaila Pede oração Para Marcela Eduardo Guerra E Sidney Souza Pronto Meus irmãos Rezamos aqui Vamos rezar Esta quinta E última Dezena Dezena Entregando Ao Pai das Misericórdias Todos os seus desejos Né Os desejos Nossos Meus irmãos Que devemos almejar No nosso coração É o amor de Deus Na sua casa Com alegria Com saúde Com a barriga cheia Como fala o cearense Porque não podemos viver Pensando em riqueza E esquecendo Do melhor Que é viver em paz Com a família Amém? Amém Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma E a divindade De vosso Diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação Dos nossos pecados E os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Ó sangue e água Que jorrastes no coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Deus santo Deus forte Deus imortal Tem de piedade de nós E do mundo inteiro Deus santo Deus forte Deus imortal Tem de piedade de nós E do mundo inteiro Deus santo Deus forte Deus imortal Deus imortal Tem de piedade de nós E do mundo inteiro Jesus Eu confio em vós Jesus Eu confio em vós Jesus Eu confio em vós É isso meu irmão Vamos aclamar a Deus Vamos aclamar a Deus Dizendo sempre estas palavras Jesus Eu confio em vós Falar realmente de todo o coração Se você ainda não diz Saindo Bravamente do seu coração Mas com a continuidade De todos os dias Jesus vai preparando sua alma E o seu coração E o seu coração Vai dizer Com todas as palavras Saindo do fundo Do seu coração Todo o seu desejo Deus vai te ouvir Então meu irmão Eu tenho aqui uma reflexão Gosto muito de trazer Para a gente interiorizar E guardar para nós Um pouquinho Nos momentos Que precisarmos Tá certo? Hoje diz o que? Hoje é 17 De maio Então diz assim Sempre haverá oportunidades E circunstâncias Reveladoras De que Deus existe E está bem próximo De nós Cabe a todos Perceberem Sua presença No dia a dia É importante Mostrar ao mundo Que Deus existe Não tanto Com palavras Mas sim Com obras Dando testemunho Desse Deus vivo Presente Em cada um de nós Você foi enviado Por Deus Para ser missionário De bondade Da compreensão E do perdão A partir do seu testemunho As demais pessoas Perceberão A presença de Deus E sentirão A paz Que se origina Dele Que beleza Pelas montanhas Os passos De quem traz Boas novas Daqueles que traz A notícia Da paz Que vem Anunciar A felicidade Noticiar A salvação Dizendo a Sião Teu Deus Começou A reinar Amém Meus irmãos Amém Diz aí 52,7 Olha meus irmãos Estas palavras Estas reflexões É muito bom Acalma tanto A nossa alma Traz uma paz Traz o ensinamento Da palavra de Deus Para a nossa vida Tão lindas Essas palavras O seu testemunho O meu testemunho O testemunho Da minha irmã Júlia É quem levanta você também aí Ao encontrar desanimado É só você tirar Reservar este momento Que você a partir de amanhã Vai percebendo a diferença Na sua vida As tribulações vão embora Os desamores vão embora Até mesmo a falta De um ente querido Você vai se apegando A palavra de Deus E você vai tendo Aquele conforto Meu irmão Porque nós Não queremos perder Mas é a lei de Deus Nós nascemos Vivemos e morremos Então vai ficar Só a saudade De nossos pais De nossos irmãos Mas que Deus É poderoso Ele faz por nós Maravilhas E os mistérios de Deus Só Ele Sabe O que tem para nós A Resseta Aqui no finalzinho Lirinha também Está nos assistindo Nos acompanhou Com certeza Lirinha Deus acolheu Os seus pedidos Tá minha irmã E a Holanda também Guerra fala aqui Nossa prima Que emoção Está rezando com vocês Beijos Beijo prima No coração Que Deus te proteja E um ótimo E abençoado Final de semana Na paz E na alegria Que vem de Jesus Amém Amém Meus irmãos Pois é meus irmãos Chegamos ao nosso final Do programa Não deixe de curtir Nossos vídeos Assista pelo aplicativo Da TV Iracema No Facebook Compartilhe Deixe seus pedidos Para rezarmos Com você Meu irmão E pra você Então que todos vocês Um final de semana Abençoado Que Jesus misericordioso Se aproxime Da casa de vocês Trazendo a alegria E o amor De Jesus Cristo Fiquem todos com Deus E até segunda-feira Se Deus nos permitir Amém Amém TV Iracema Apresenta Amém